Essa foi a história que o meu avô me contou. O que é isso? Você está chorando? Não precisa chorar. Agora, você vai lá e fala com o outro delegado que eu estou inocente. Vai falar ou não vai? Porque se não vai, nós vamos conversar. Eu vou falar sim. Eu tenho horror à injustiça. O senhor não pode ficar preso. É uma injustiça, doutor. Esse homem é um inocente, um santo. Faz mais de três horas que nós estamos aqui nessa discussão. Eu estou com a garganta seca, não sai o café, não sai nada. Não tem um cafezinho aí? Cala a boca! Vamos, pela última vez. Você roubou ou não roubou? Vamos, fale! E se eu não falar? Bem, se você não falar, meu amigo, aí vai ser outra história, sabe? A coisa está cada vez mais preta para o meu lado. Se eu falar, me estrepa. Se eu não falar, me estrepa. Então, o negócio é falar, né? Eu roubei. O pacote. Onde está o pacote? Me fale! Onde está o pacote? Aí eu vou saber. O negócio de pacote não é comigo, não. Não tem nada que ver com o pacote. A muamba. Onde está a muamba? Onde está? Eu não sei nem o que é a muamba. Quanto mais esconder essa coisa da... Como é da muamba? Não sei o que é isso. O fruto do roubo. Onde está o fruto? Eu nem sei se já deu fruta. Eu não sei. Deixe de brincadeira, rapaz. Onde você deixou o fruto do roubo? Vamos! Fale logo! E você acha que eu vou contar para você? Aí que, ó. Eu não. Pão duro, desde que você é. Nós está aqui há três horas. Não saiu uma cerveja, não saiu um almoço, não saiu nada. Eu vou contar para o delegado. Para você não conta, porque você vai lá e pega você. Eu quero sair daqui. Tá bom. Para o delegado, você conta, não conta? O delegado é o ponto. Pois vamos ao delegado. Então vamos lá. Vamos, está louco. Vamos lá. Vamos lá. Doutor, por favor. Doutor, o preso está aqui. Pode entrar. Ele acaba de confessar o roubo. Mas diz que o fruto do delito ele só confessa ao senhor. Senhoras e senhores, num furo de reportagem do nosso departamento de jornalismo, estamos apresentando em primeira mão o ladrão que roubou uma fortuna incalculável de Dona Mercedes, conhecida benemérita de nossa cidade. E estamos presentes na sala do doutor delegado que resolveu este tão misterioso caso. O senhor viu, doutor? Ele fala, parece aqueles homens que falam de futebol, né? Doutor, o senhor é corinthiano, doutor? Estamos aí, né? O senhor é corinthiano e deixa eu, um corinthiano também, passando fome na mão desse miserável lá embaixo, doutor. O senhor é corinthiano mesmo? É, estou acostumado a sofrer um pouquinho, né? Doutor, o senhor viu como é que está o bainha, doutor? E eu sou o cráter, doutor. Ô, tá uma beleza aí. Tá que está embolido, a boca. Isso aí. Esse ano vai mais. Vamos pra cabeça. Mais respeito. Uá, o senhor não é mais corinthiano? Eu, não estou compreendendo o meu dever. Muito bem. Então confessou, hein? Vamos. Diga logo onde está o fruto do roubo. Vamos, fale de uma vez, homem. Mas que fruta, doutor? Eu não sei que fruta vocês estão falando, o que é. Vocês também não falam, é laranja, é banana, o que que é. Eu vou saber de fruta agora. Eu não roubei fruta nenhuma. Deixa de graça e tome cuidado com o que diz, hein? Então como é que é? Roubou ou não roubou? Eu não roubei nada, doutor. Mas ele confessou, doutor. Então, o senhor confessa e na minha presença nega. Por que confessou a eles? Ah, vai com ele lá pra baixo pra ver se o senhor também não confessa. O senhor vai falar que matou o Mansolino, o Intre, o Jesus, matou tudo. Isso acabou com o mundo. Vai lá com ele pra ver. Sim, senhor. Veja só o que o senhor me aprontou na presença dos repórteres. E aí, olha aqui, seu delegado. Eu sou caipira, mas também não sou bobo. Aqui, vamos, vamos, se ponhando por acaso que eu roubei, né? Mas se eu roubasse, também eu não ia falar pro senhor, não sou trouxa e que não sou bobo. Não roubei nada, doutor. Não quer falar, não é? Montanha, venha cá. Montanha, leve o homem lá pra baixo e converse um pouco com ele. É uma boa. Até que enfim vou trabalhar um pouco. Muito cuidado, hein? Trata esse homem com muito carinho. Vamos. Ih, vai começar tudo outra vez. E aí o cafezinho não sai? Vamos. Eu tô notando uma coisa, hein? O senhor já viu como é que a raça preta melhorou? Como é que é? É isso mesmo. Antigamente, preto era só escravo. Agora não. Aí já tem preto delegado. Mas eu não sou. Ô, não é. Imagina se você não é. Como é que não é? Você é um grande delegado. Olha o tamanho do bicho aí. É. E não ficou só nisso, não. Olha aqui. A raça preta foi trabalhando, estudando. Os fiarados deles foram estudando. Agora aí. Pogrediu, né? Pogrediu porque o senhor vê. Já tem preto professor, preto médico, preto advogado. Tem preto pai de santo. Preto engenheiro. Por falar de engenheiro, o senhor conhece. Meu avô contava pra mim a história do engenheiro de cor que teve... Senta aí, porque a história é comprida. Senta aí. Um engenheiro de cor que teve num baile do tempo do imperador. Que também nesse baile estava a princesa Isabel. É, essa foi a história que o meu avô me contou. O que que é isso? Você tá chorando? Não precisa chorar. Agora, você vai lá e fala pro autodelegado que eu tô inocente. Vai falar ou não vai? Porque se não vai, nós vamos conversar. Eu vou falar sim. Eu tenho horror à injustiça. O senhor não pode ficar preso. É uma injustiça, doutor. Esse homem é um inocente. Um santo que não pode ficar preso. Ele é incapaz. Cale a boca, Montanha. O que é que está acontecendo com você? Seu delegado, eu... Cale a boca você também. Escuta, Montanha. Eu não estou entendendo mais nada. Você foi dar um aperto nesse sujeito e agora volta chorando? Falei com ele, doutor. Ele é inocente até a quinta geração. Estevam, leva a Montanha pra tomar um café. E que não apareça aqui, até que chova de baixo pra cima. Montanha, vamos. Muito bem, doutor. Agora a coisa é entre nós dois. Que diabo de malandro esperto é você? Mas quem é que é malandro, doutor? Eu não sou malandro, não. O senhor é que botou isso na cabeça e mandou eu lá pra sala dos milagres e os outros ficam falando lá que eu roubei joia. E que eu sou ladrão. Eu não sou ladrão e não roubei joia nenhuma, não, doutor. E você, João? Leve esse caipira daqui antes que eu perca a paciência. Alô, isso aqui dá uma coceira danada. Será que é piolho? Amigo, eu tô com o pensamento longe. Vem me falar de coisa imunda. Eu tô pensando numa lata de lixo. Ah, e eu vou pensar em lixo. Já moro no lixo, trabalho no lixo, vou pensar em lixo. Pior que a gente não acha nada que preste lá. Escuta, você que trabalha lá, você nunca achou assim joias, colares, anéis, essas coisas? Você tá ficando louco, eu já vi alguém jogar joia no lixo, joga nada. Achei sim, outro dia tinha umas bugigangas de carnaviar lá. Não é porcaria, tinha colar mesmo, tinha colar, tinha ner, tinha tudo. Até dei pra minha mulher, porque não presta. Sabe que eu tô iando pra ver se vem alguém sortar a nós. E como eu tava falando, seu delegado, o meu marido sumiu. Se deu respeito, seu delegado. Tá pensando o quê? Desculpe, minha senhora, não é nada disso, não. É que eu estou muito interessado nessas joias. Foi meu marido que me deu. E ele disse pra mãe que não valia nada. Quer dizer que foi seu marido quem lhe deu essas joias, minha senhora? Só podia ser ele, ou o senhor tá pensando que eu ia aceitar alguma coisa de outro homem. Aliás, foi o único presente que ele me deu a vida inteira. E como é seu marido? Ele é... ah, assim... Meio caipira. É isso, meu. Já sei quem lhe é. Mesmo fazendo, vai avisar a dona Mercedes que por favor compareça urgentemente aqui na delegacia. E você, Montanha, solte todo aquele pessoal do lixão. Menos o caipira. Paga-o a minha presença. Atenção, em edição extraordinária, informamos que ainda não foi descoberto o homem que roubou a fortuna de dona Mercedes. Mas as investigações continuam. Por favor, dona Mercedes. Vamos em frente. Esses brincos eram da... Ô, doutor, que negócio é esse? O senhor pegou implicância comigo? O senhor mandou soltar todo mundo e segurou eu pra quê? E depois daqui, que eu sabe de uma coisa, quem tá errado é o senhor. Olha, eu tô sem tomar café, tô sem almoçar. Que negócio é esse? Até uns pés do vidro já levei lá embaixo. Depois, o senhor tá errado, hein? O senhor tá errado. Porque daqui a pouco, depois de eu ter sofrido mais do que mãe de uriço na hora do parto, aí o senhor olha pra mim e fala, Ah, o senhor é inocente, desculpe, pode ir embora. Aí eu já, né? Gostoso! Ué! Prenderam vocês também? Cadê o Nestor? O Nestor tá lá em casa. Por onde você andou, homem de Deus? A gente já tava até pensando que você tinha morrido. Eu acho melhor parar com esse bate-papo aí. O caso ainda não terminou, não. Onde está o resto das joias? Se é o que encontrei no lixão, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, senhor delegado. Por favor, dona Mercedes. A senhora reconhece este homem como ladrão que roubou as suas joias? Não. Não é esse. O homem que me assaltou era bem mais moço. Já sei, doutor. Sabe o quê? Volto já. Mas, vem, 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 vai se passeando. Até que, enfim, achei alguém que falou a verdade. Olha, doutor, já tá até acreditando que era ladrão mesmo. Você vê, mulher. A gente trabalha a vida inteira. Saímos da roça por causa daquelas encrencas. Agora, chegamos na cidade, catando lixo, pegando sapato furado, que as porcaria das restam daquela gente da cidade. No fim, xilindró. Tá bom? Vem sofrer aqui. A senhora deve estar muito satisfeita. Recuperou todas as joias? É, realmente estou. Mas, ao mesmo tempo, estou penalizada pelo que essa família está passando. Coitados, devem ter sofrido muito inocentemente. E eu até me sinto culpada. Doutor, este é o verdadeiro culpado. Tem certeza? É esse, doutor. É esse. Eu sei. Porque quando ele me agarrou e sacudiu, eu olhei bem dentro dos olhos dele. É esse. Não tenho dúvida. É um ladrão. Prenda esse homem, doutor. Calma, minha senhora. Calma. O homem já está preso. Afinal de contas, e estamos aqui para protegê-la? Você já comeu? Eu já. E aqui não sai nada, né? Como é, doutor? Eu estou com fome. Estou solto, estou preso, posso ir embora. Como é que é? Está solto, sim. Pode ir. E as minhas coisas? Assinto, chapéu, meu piso, onde é que está? Pegue lá na carceragem. Você não vai se despedir do delegado? Ah, ele que vai plantar batata mesmo. Vai embora. Delegado, nada. É de manhã vou trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto